Estou a conversar com a Paula Medeiros, que é a Presidente do PSD aqui em Toronto e estamos a falar sobre alguns dos assuntos em que achas que o PSD ou que o envolvimento na política pode ajudar. E falaste do sistema médico, por exemplo. Pode continuar então? Estava a dizer que na questão de muitos recém-chegados, eu própria também quando cá cheguei não tinha noção de muitas coisas e só mesmo através do envolvimento na comunidade é que acabei por descobrir a rede de apoio que nós temos cá no Canadá. É normal que a pessoa acabar de chegar, tenha um problema de saúde, está cá numa situação, está sem estatuto, não saiba onde se dirigir e muitas vezes acaba por pagar, cá há muitos casos, pequenas fortunas a médicos quando não deveria, porque existem centros de saúde que poderão apoiar aquela pessoa. Ok, como é que essas pessoas vão saber que esses centros de saúde existem? Nas sessões de esclarecimento que a nossa secção vai dar, muito em breve, a pessoa vai ter contactos, vamos dar um panfleto onde a pessoa pode ter apoio social em língua portuguesa. Nós temos várias instituições, temos o Abrigo, temos o St. Christopher, temos o antigo St. Christopher House, que é o West Neighborhood atualmente, o Working Women, temos o Age Committee of Toronto, vamos criar um panfleto para distribuir nas nossas sessões. Agora só espero que realmente as pessoas compareçam. Pois, e isso é importante, as pessoas terem essa informação, que existe agora mesmo, é preciso esperar que vocês façam a sessão para, se puderem, há um número do PSD, se alguém quiser entrar em contato? Neste momento, por falta de verbas, nós ainda, porque isso, nós estamos no local, e eu vou ser sincera, tenho uma grande dificuldade que é a questão do dinheiro. Eu detesto trabalhar com dinheiro. Então, eu não cobro nada aos militantes. Mas isso não é muito do PSD, o PSD gosta de controlar os fundos e é muito conservador nos seus gastos. Mas o PSD, ao contrário do PSD, não gosta de gastar o dinheiro dos outros. Então, eu não recuso matar a pedir a pessoas para subsidiar a nossa secção. Eu tento fazer tudo sem utilizar dinheiro nenhum. Eu evito pedir apoios. Tanto é que, infelizmente, todos os eventos que nós temos, cada militante tem que pagar para participar, porque nós realmente não temos um fundo. O que eu costumo dizer, quando precisarem de algum tipo de serviço, há uma linha no Canadá, que é o 211. A pessoa liga e diz qual é o tipo de serviço que precisa. Se a pessoa não falar a língua, pensa a um colega e o colega pode facilmente, ou num café, ou numa agência de viagens... Mas eles têm diferentes línguas também, assim como a cidade de Toronto tem o 311 em Toronto, fala todas as línguas também. Mas, às vezes, já me aconteceu no 211, naquele momento a intérprete não está disponível. Principalmente no caso das mulheres vítimas de violência doméstica, a pessoa não pode dizer, eu vou esperar que venha um intérprete. Mas pensa a uma amiga, um colega, clica para o 211 e para qualquer tipo de serviço solicitar informação. Caso contrário, se precisar falar connosco, nós temos uma página de Facebook, PSD-Turonto. Nós aceitamos mensagens, podem-nos mandar e-mail, que lá está a nossa informação toda. Não temos um telefone ainda. Eu sei que, num e-mail que me enviou, disse-me que faz muito trabalho na comunidade. O que acha que a comunidade deve saber sobre o seu trabalho que faz na comunidade? Eu não sei se deve saber o que eu acho. Eu sou adepta e defendo muito o voluntariado. Sim, ok. E que tipo de voluntariado é que faz? Mais uma vez é na área social, que é a minha área de formação. Eu costumo dizer que é através do envolvimento comunitário que nós conseguimos sobreviver numa cidade tão grande. Como somos imigrantes, não conhecemos cá ninguém e pelo menos no meu caso foi a comunidade que me ajudou, que é o meu pilar, porque principalmente quem não tem família, quem passa a ser a nossa família, é a nossa comunidade. Por muito que haja uma inclusão na sociedade canadiana, as nossas raízes estão sempre presentes. E foi através do voluntariado que eu fui alcançando os meus objetivos no Canadá. E está a ser voluntária onde? Neste momento eu faço voluntariado, por exemplo, na Sound Stevens, nos programas de outreach que eles têm, divulgação de serviços. Até há poucos dias, porque entretanto a felicidade de uma sede entrou, neste momento já está reformada. Eu participei durante cinco anos no grupo de apoio que eles têm lá destinado a mulheres, mulheres, nomeadamente mulheres imigrantes. Normalmente acontecia às quintas-feiras. Até há muito pouco tempo, na Sound Christopher House, um programa fantástico que eles têm de apoio às famílias, que é um programa de interação entre o pai, o progenitor e a criança. É um programa que eles têm ao sábado, que eu recomendo a toda a gente de expressão portuguesa, é fantástico. Eles fazem imensas atividades no verão, há os piqueniques, no inverno, atividades mais tipo visitável de museus e aí há uma interação... Mas esses programas normalmente já estão cheios, já não há espaço para mais crianças. Não é o caso desse, não é o caso desse. Não? É o programa de sábado? O programa de sábado, o programa do pai e normalmente não. Normalmente até nós tínhamos muita dificuldade em arranjar participantes. E é tudo gratuito, o programa é tudo. Porque normalmente, como nós sabemos, a nossa comunidade é extremamente trabalhadora e ao sábado é um dia de trabalho. e acabava não poder. Mas quando se tem crianças, às vezes temos que optar, mas também costumo dizer que cada um sabe das suas vidas e dos seus deveres para cumprir. Felizmente somos muito trabalhadores. Para além disso, também faço e comecei também no abrigo e também de hoje em dia estou ligada ao abrigo, faço algum trabalho com o abrigo. Diga-me, o que é que, sendo militante ou estar inscrita para poder recensear para votar, pode votar em quem em Portugal? Vivendo aqui no Canadá, pode votar para quem? Para o Presidente da República ou pode votar? Pode votar para o Presidente da República. Podemos votar para o Parlamento Europeu e para a Assembleia. São três votos que podem ter sendo recenseados. Sendo recenseados pelo ciclo de imigração. Pelo ciclo de imigração e para se recensear tem que se dirigir a um consulado, não é? Exatamente. E o que é que a pessoa vai precisar para se recensear? Para se recensear precisa de uma peça de identificação ou um cartão de cidadão ou um passaporte. Mesmo que não esteja válido, quando é para a questão do recenseamento, é aceito. Não haverá um grande problema neste sentido. É uma coisa muito rápida. Eu não sei que haja algum problema no sistema, mas a pessoa faz isso em 5, 10 minutos. Mas não leva muito tempo. Neste momento existe um governo, que aliás não tem sido o governo eleito, quem está a governar, em Portugal. E se acontecer que haja, podemos nós cá no Canadá votar para um novo Presidente? Sim, sim. Nós tivemos agora eleições em outubro e nós tivemos um voto em casa. Os que estão recenseados, receberam em casa um cartão para poder votar. Foi o voto por respondência e que tivemos alguma afluência do Canadá. Por incrível, eu por acaso estava sempre cética, estava com medo e parece que houve até alguma aderência. O que me deixou extremamente satisfeito e feliz. Não são muitas as pessoas que se envolvem, mas são algumas e por menos algumas é melhor do que nada, não é? Não, todo o voto é contato, todo o voto é importante, mostra ali um povo que vota, uma comunidade que vota, mostra que está atento e que tem a sua opinião, é sagrado. Há algum assunto que as pessoas aqui no Canadá têm dito, isto é que era importante que o PSD fosse nossa voz para que isto aconteça em Portugal, para defender os nossos direitos? Há algum assunto em particular que tenha ouvido durante a sua experiência como Presidente do PSD? A grande aflição das pessoas que me abordam é a questão económica do país. Eu penso que nós quando somos imigrantes olhamos para a nossa terra de uma forma diferente de quando lá estamos. E realmente eles gostavam de ter mais opinião e gostavam de ser mais ouvidos. Ok, mas para isso acontecer devem de votar, não é? E não há ninguém que diga assim, vê-se que se consegue ver se o voto pode ser como era há uns anos por voto prescrito, onde as pessoas recebiam em casa o boletim de voto. Mas continua a ser, para o Presidente da República é que não é. Ah sim, mas foi para... E se o Governo cair este ano, como eu gostava que eu vou dizer... Talvez a gente vai receber uma carta, não é? Para ir votar novamente. Eu estou a brincar, o Governo cair tem um custo muito elevado para o país, de Portugal. E tu tens alguma vontade de te envolver politicamente no Canadá? É curioso que fizeram essa pergunta há coisa de um mês atrás. Talvez sim, não está fora de questão, é uma boa ideia. Ainda é muito cedo para pensar no assunto, porque sei que a campanha cá no Canadá envolve custos bastante, uma campanha tem custos bastante elevados. É preciso ter algum capital, é preciso ter algum... Qual é o que tem mais interesse a nível federal, provincial, a nível municipal, o que é que te mais interessa? Eu gosto muito do federal. As questões deste nível realmente interessam-me bastante. Também acho aliciante o provincial. Ok. Ó Paula, eu neste momento não tenho mais tempo no programa para a gente conversar, mas agradeço o facto de teres vindo cá para conversar, para te apresentar aqui à comunidade. Obrigada pela oportunidade. Um bom trabalho. Muito sucesso para si e para toda a sua equipa. Totalmente. Muito obrigada. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses já há 25 anos em Hamilton. Tem sempre carne fresca e grande seleção de produtos portugueses. Aberto 7 dias por semana com saltos semanais, pratos diários e frango na brasa nos fins de semana. Procure chouriço e marcela de Alves Mites na sua loja local. Tchau. 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 Tchau.